Chama na pegada do CS, sucesso do Seu do Souza Essa lançamento é novinha, bora curtir, bora beber E nem pior nem melhor, sou apenas diferente No meu ritmo só pra quente as novinhas ficam contentes Nem pior nem melhor, sou apenas diferente Na pegada do CS o barulho é envolvente Seu do Souza, na pegada do Piseiro E quando eu chego no Piseiro, a novinha já comenta Olha lá e o freio vai que arrebenta Vai ficando até a chama, lançando o ralentão Fica novinha nessa nova pegação Desce novinha, sobe novinha A freio vai solta, passa mal quando tu dança pesadinha E desce novinha, sobe novinha E mostra pra geral que tu é a senhadinha E desce novinha, sobe novinha A freio vai solta, passa mal quando tu dança pesadinha E desce novinha, sobe novinha E mostra pra geral que tu é a esclavadinha Na pegada do PC o barulho é envolvente Nem pior, nem melhor, sou apenas diferente No meu ritmo chapaquita, as novinhas ficam contentes Nem pior, nem melhor, sou apenas diferente Na pegada do CS o barulho é envolvente Quando eu chego no Piseiro, as novinhas já comenta Olha lá e o freio vai que arrebenta Vai ficando até a chama, lançando o ralentão Fica novinha nessa nova pegação Desce novinha, sobe novinha A freio vai solta, passa mal quando tu dança pesadinha E desce novinha, sobe novinha E mostra pra geral que tu é a senhadinha E desce novinha, sobe novinha A freio vai solta, passa mal quando tu dança pesadinha Desce novinha, sobe novinha E mostra pra geral que tu é a esclavadinha Música Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até me deite com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a rata Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até me deite com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a rata Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Eu era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade procurar melhoras Encontrei o amor, uma morena, dois cabelos grandes Uma escritura dessas acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar daí nasceu o amor E o Matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe negra, desisti não vou E o Matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe negra, desisti não vou Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe negra, desisti não vou Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que não teus É tal vez um sucesso da minha autoria E o intenso é o que essa galera amade of looksou a mim Mais de usilene, juciene Meu cunhado cicinho E meu cunhado Tony E todo mundo… E hazan 좀 pra sucesso meu irmão Se deu no sol já Bala chegou o fim de semana, eu vou farrear Pegar minha gatinha e partir logo pra o bar É dia de zoeira, é dia de zoar Quem quer serba vai de serba, eu vou de onde ir pra A galera tá no clima, apontando pra quebrar Piriguete vem aí, mano, pode me olhar Mas cada um não leva peixe quando sai para pescar Minha gata tá do lado e não posso vacilar Mas desce piriguete pra lá e pra cá Vai descendo até o chão, gostosinho e devagar Desce piriguete pra lá e pra cá Vai descendo até o chão, só não pode me olhar Vai descendo até o chão, gostosinho e devagar Desce piriguete pra lá e pra cá Vai descendo até o chão, só não pode me olhar Se deu no sol já A pegada não tem sim Olá, chegou o fim de semana, eu vou farrear Pegar minha gatinha e partir logo pra o bar É dia de zoeira, é dia de zoar Quem quer serba vai de serba, eu vou de onde ir pra A galera tá no clima, apontando pra quebrar Piriguete vem aí, mano, pode me olhar Mas cada um não leva peixe quando sai para pescar Minha gata tá do lado e não posso vacilar Mas desce piriguete pra lá e pra cá Vai descendo até o chão, gostosinho e devagar Desce piriguete pra lá e pra cá Vai descendo até o chão, só não pode me olhar Mas desce piriguete pra lá e pra cá Mas desce piriguete pra lá e pra cá Vai descendo até o chão, gostosinho e devagar Desce piriguete pra lá e pra cá Vai descendo até o chão, só não pode me olhar Música Cilindro Souza, na pegada do vizinho Vem, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que ela tá pra minha cama Então pra que tu se engana Cilindro Souza, na pegada do vizinho Vem, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça E, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego E a cidade inteira Só que tu ainda me ama Tu ainda me ama E a cidade inteira Só que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Música 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 É hoje que ele paga Todo mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelha ok Marquinha ok Unha tá ok E brota no banho Mas se ele trombar Vai se arrepender E se ele trombar Vai se arrepender É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelha ok Marquinha ok Unha tá ok E bota no bailão pro desespero do seu ex Mas se ele trombar, vai se arrepender Uma medaça nunca mais ele vai ter 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 A minha boca paquerava sua já faz tempo E o meu olhar já tava com a dança Eu sei que tem um milhão de cara te querendo Essa loteria quem ganhou Foi eu Tipo cena de novela Chegou perto Mas já era Quando ela me tocou Meu corpo arrepiou Pensado mesmo Foi quando ela me beijou Beijinho Beijinho gostoso ela me deu Encaixa bem certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Ai baixinho Beijinho e aí boa Beijinho me custoso ela me deu Aí se eu do solろう하게 Eu sei que tem um milhão deьют A minha boca paquerava sua já faz tempo E o meu olhar já tava calma, dança Eu sei que tem um milhão de caras se querendo Essa loteria quem ganhou foi eu Tipo cena de novela Chegou perto, aí já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me viu Encaixa bem certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o pai se enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixa bem certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Se eu do sol me enlouquecer Falação especial meu parceiro Vinícius do Paredão E toda galerinha que faz aí a direção do Bar do Pé de Manga Junto e misturado com o seu luçoso Se eu sonhar na pegada do vizinho Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus espós não sinto saudades Quero curtir as, quero vontade de te ver E deixar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Sim, eu sou já Na pegada do vizinho Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus espós não sinto saudades Zero curtir as, quero vontade de te ver E deixar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Música Senhor do Souza, na pegada do piseiro É tudo ao vivo, Senhor do Souza, não do piseiro O amor está na hora da gente voltar E não dá certo ser de lá e eu de cá Minha vida não tem graça sem você, minha menina Minha menina Me encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhador por Deus Vou fazer de tudo pra recortar, minha menina Minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, estou sofrendo Volta, me dou a tudo que eu te fiz Pra te amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar Minha vida não tem graça sem você, minha menina Minha menina Você que tá com raiva e não quer mais saber Porém não me escuta, eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Volta a ser minha metade Cireiro do Souza, na pegada do piseiro Vou estar na hora da gente voltar E não dá certo ser de lá e eu de cá Minha vida não tem graça sem você, minha menina Minha menina Me encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhador por Deus Vou fazer de tudo pra recortar, minha menina Minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, volta Estou sofrendo Volta, me dou a tudo que eu te fiz Volte amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar Minha vida não tem graça sem você, minha menina Minha menina Você que tá com raiva e não quer mais saber Porém não me escuta, eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta, ser minha metade Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando perco e só chorando Ela quer se vingando, ela quer dar o topo e não vai deixar assim Saio com as amigas Saio com as amigas, bebeu o dia inteiro Entrei em desespero, me arrependi de ficar solteiro Tentei voltar, não teve jeito Agora ela tá no piseiro, me pisando, eu entrei no desespero, ficando perco e só chorando Agora ela tá no piseiro, me pisando, eu entrei no desespero, ficando perco e só chorando Ela quer se vingando, ela quer se vingando, ela quer dar o topo e não vai ficar assim Saio com as amigas, bebeu o dia inteiro Entrei em desespero, me arrependi de ficar solteiro Tentei voltar, não teve jeito Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu entrei no desespero, ficando perco e só chorando Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando perco e só chorando Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando perco e só chorando E eu aqui no desespero, ficando perco e só chorando Se o Souza, na pegada do piseiro Esse é o senhor do Souza, ao vivo na pegada do piseiro Bora curtir Ei brother, se vai rolar ela até quando Tem sorte, ela não vive só uma que tá amando Eu só te falo que tem jeito aí sozinho que daria tudo Pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas que todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá ocupando o tempo Do cachorro, do neném com a cara dela Eu libero a ela Cilindro e solta Navegada do vizinho Ei, droga Se vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não vê que só ela que tá amando Eu só te falo que tem jeito aí sozinho O que daria é tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá trazendo os canos do casal Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá trazendo os canos do casal Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela O vagabundo chegou Se liga, meu amor da vida dela Mulherada É o vagabundo mais famoso da balada O vagabundo chegou Se liga, mulherada É o vagabundo mais famoso da balada Se liga, mulherada É o vagabundo, mais um nosso sucesso da minha autoria Com certeza mais um pra tocar nos paletões Se liga, eu sou um joão Na pegada do vizinho O vagabundo quando chega Bota pressão E a novinha vai descendo até o chão O vagabundo quando chega Bota pressão E a novinha vai descendo até o chão Me chamou de vagabundo Que a novinha vai Eu não canto nada E que eu sou do afinado Me chamou de vagabundo Que a novinha vai Eu não canto nada E que eu sou do afinado Eu já lancei o meu CD Todo mundo já quer ver Olha o vagabundo estourado na TV Eu já lancei o meu CD Todo mundo já quer ver Olha o vagabundo estourado na TV E os invejosos ficam todos de olho quando eu chego Eu pego o gelo, é tipo, é de ler E os invejosos ficam todos de olho quando eu chego Eu pego o gelo, é tipo, é de ler Relógio de ouro, combinando com as correntes, os invejosos ficam putos em minha frente Relógio de ouro, combinando com as correntes, e as novinhas vai descendo em minha frente O vagabundo chegou, se liga a mulherada, é o vagabundo mais famoso A balada do vagabundo chegou, se liga a mulherada, é o vagabundo mais famoso da balada O vagabundo quando chega, bota pressão, e as novinhas vai descendo até o chão O vagabundo quando chega, bota pressão, e as novinhas vai descendo até o chão Me chamando de vagabundo, que é no trabalho, eu não canto nada e que eu sou de afinado Me chamando de vagabundo, que é no trabalho, eu não canto nada e que eu sou de afinado Eu já lancei o meu CD, todo mundo já quer ver, olha o vagabundo estourado na TV Eu já lancei o meu CD, todo mundo já quer ver, olha o vagabundo estourado na TV Os invejosos ficam todos de olho quando eu cheio, eu pego o gelo, o Red Bull, o Red Lane Os invejosos ficam todos de olho quando eu cheio, eu pego o gelo É tipo e é de lei, é lojo de ouro, combinando com as correntes Os invejosos ficam puto em minha frente, é lojo de ouro, combinando com as correntes E as novinhas mais descendo em mim, eu falei que o vagabundo chegou Se liga a mulherada, é o vagabundo mais famoso, da balada O vagabundo chegou, se liga a mulherada É o vagabundo mais famoso, da balada O vagabundo chegou, se liga a mulherada É o vagabundo mais famoso, da balada O vagabundo chegou, se liga a mulherada É o vagabundo mais famoso, da balada E se é senhor do Sousa, o bacio também fala de amor Se você não me disser, a verdade Não tem como eu ajudar, na metade Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Sinceramente me machucar, já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade e for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se eu não sou usar, na pegada do meu senhor Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Sinceramente me machucar, já tenho meu perdão Só esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade e for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E quando der saudade e for dormir E quando der saudade e for dormir Com ou sem mim Eu vou ligar meu faredão é pra o chão tremer E as novinhas tão botando pra descer Vou ligar meu faredão é pra o chão tremer Com essa galera, ó, até amanhecer Na pegada do vizinho, o sininho do Sousa O meu som é um faredão, é pra ninguém ficar parado Eu quero ver, eu quero ver o seu gingado O meu som é um faredão, é pra ninguém ficar parado Eu quero ver, eu quero ver se eu quero volar No posto de gasolina, a galera tá no clima Eu tô de boias novinha, vem pra cima no posto de gasolina A galera tá no clima Eu tô de boias novinha, vem pra cima Vou cheio de dinheiro e meu carro é importado E o faredão é pra ninguém ficar parado Vou cheio de dinheiro e meu carro é importado E o faredão é pra ninguém ficar parado A mulherada toda toma banho de cerveja Eu tô na maldade e vou partir pra safadeza A mulherada toda toma banho de cerveja Eu tô na maldade e vou partir pra safadeza Eu vou ligar meu faredão é pra o chão tremer E a novinha tá multando pra dizer Eu vou ligar meu faredão é pra o chão tremer Essa galera ontem é muito bem O meu som é o faredão é pra ninguém ficar parado Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu sou jingado Eu sou o faredão é pra ninguém ficar parado Eu quero ver, eu quero ver o seu revolado No posto de gasolina, a galera tá no clima Eu tô de boias novinha, vem pra cima No posto de gasolina, a galera tá no clima Eu tô de boias novinha, vem pra cima Eu vou cheio de dinheiro e meu carro é importado E o paredão é pra ninguém ficar parado Eu vou cheio de dinheiro e meu carro é importado E o paredão é pra ninguém ficar parado Eu vou ligar meu faredão é pra o chão tremer E as novinha tão botando pra descer Eu vou ligar meu faredão é pra o chão tremer Com essa galera eu vou até amanhecer E as novinha tão botando pra descer 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 E as novinha tão botando pra descer